Opa! Não sei o que significa. Foi todo mundo correndo pra sala. Super na expectativa do que ia acontecer. Será que vai tocar de casa? Ai, que agonia! Pela onde veio? Travou, travou. Travou o aplicativo. Boa noite, gente! Boa noite! Folgados, né? Demais! Demais! Nossa, a Ana Clara apareceu em estágio de choque. Eu pensei... Caraca, eu tô aqui mesmo. Espero que vocês estejam preparados pra entregar tudo nessa segunda temporada. Eu tô bem. Já estou! A degustação está liberada. Não é pra você poder apresentar pro seu amigo. A Dani faz o meu perfil dentro da casa. Achei ela muito bonita. A Lari também gosto. Eu gosto de todas. Mas deixa eu sair com um pouco de dignidade. Não precisa degustar agora. Tá? Vim só dar uma boa noite pra vocês. Falar pra vocês querem bem tranquilos. E não se esqueçam que vocês vão ter que shippar os amigos de vocês. Se quiser que mande alguém, manda agora. Vai mandar agora? Agora. Tu já quer dar spoiler dos próximos programas, Pedro? Eu tenho a garota certa pro Arturo e eu vou dar o tiro certo. Vou deixar vocês em paz pra vocês se degustarem, dançarem, fazer o que vocês quiserem. Que o primeiro dia é sempre muito bom, né? Quero ver se vocês vão conseguir dormir. Ninguém consegue. Ninguém. Primeiro dia ninguém dorme. Ninguém dorme. Ninguém dorme. Que bom. Beijo pra vocês, gente. Beijo. Beijo. Partiu o grafite sem fofoca. Beijo. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu prometi pra mim mesma que quando eu gostasse de alguém eu ia contar pra pessoa. Eu não conto. Eu tenho uma dificuldade em me apaixonar. Eu não vou considerar... Esse barulhinho aí é... Surpresa. Todo mundo grudadinho. Túnel do amor. Mano, que apreensão. Boa noite, grafiteiros. Boa noite. Boa noite. Animados. Super. Tô ouvindo. Tô passeando aqui em volta e eu tô ouvindo tudo. Caiu a ficha ali na hora que ela entrou. Falei, caraca, tô no programa mesmo. Tipo, que loucura que eu tô fazendo. E eu tava voando essa loucura. Quero saber se vocês estão com condicionamento físico pra encarar esse experimento. Temos até nossos personagens aqui já pra deixar tudo uniforme. Tô pronta. Nossa, eu sei, né? Eu sei tudo da vida de vocês. Ai, meu Deus, que medo! Vem cá, eu não sou fofoqueira. Tá longe de mim. Mas eu dei um passeio do outro lado, do muro, e a galera tá falando de vocês. Sério? Claro, o pessoal já tá vendendo peixe dos amigos. Olha que gente legal. Gente boa, eles, né? Ninguém quer me contar nada? Conta a mim. Eu quero falar que eu te acho mó gata, mó linda. A gente queria... Pelo amor de Deus! Eu não participo... Túnel! Eu não participo... Alô, cara! Imagina! Bem-vindo à Casa Grafite, né, galera? É, menina! Muito obrigada!